Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai me procurar, será gente que essa pessoa vai te procurar e vamos ver se demora, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, você só tem que trazer energia dessa pessoa pra cá pra gente saber se essa pessoa vai te procurar e se demora, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando os vídeos, todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está deixando o like. Gratidão pessoal, por vocês participarem aqui do canal Enigma do Oriente, tá bom? Será que essa pessoa vai te procurar? Demora? Vamos descobrir aqui, ó, no nosso canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Simples assim. E também temos a consulta completa, que é por videochamada, tá? Aonde você tem 30 minutos com o tema liberado pra você fazer as suas perguntinhas. Simples assim, pessoal. Então, venha pro canal que mais cresce, nosso canal Enigma do Oriente, tá bom? Gratidão total a todos vocês. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Vamos ver se demora essa procura, caso ela vá te procurar, tá? Bom, quero lembrar vocês também, que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Em especialidade na área amorosa, né? Vocês já sabem disso. E é isso. Vários relatos aí, vários comentários aí já, de pessoas que já fizeram trabalho com a gente. E, graças a Deus, tiveram êxito, né, gente? Isso que é o mais importante. É um prazer estar aqui. Quero lembrar vocês que logo, logo vai começar as nossas lives aqui no Instagram. Ok? Aqui no Instagram, não, desculpa. Lá no Instagram e aqui no YouTube também. Eu falei Instagram porque esse vídeo também vai pro nosso Instagram, que é o Enigma do Oriente, tá, pessoal? Instagram bombando também. Tarô Enigma do Oriente. Dá uma sigadinha. Segue a gente lá no Instagram. Chega lá. Chega chegando. Se inscreva. Curta a nossa página também lá no Instagram, que já é sucesso. Bom, agora eu vou tirar um recado dos anjos, né, pessoal? Recadinho dos anjos aqui, que sempre soma na nossa tiragem. É muito legal. Recadinho dos anjos. Será que essa pessoa vai te procurar? Será que demora essa procura? Vamos ver. Bom, as opções já estão feitas. Estão aqui, ó. Opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho marrom. Opção 4, o baralhinho azul claro. Opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. São para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa. Opção 2, o baralhinho branco. É para quem já teve alguma coisa com essa pessoa também. Opção 3, o baralhinho marrom. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Opção azul. Opção 2, também é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo aí, tá? Eu vou dar seguimento para o vídeo não ficar tão extenso. Quero mandar um alô para a minha amiga lá da Alemanha, tá? A Lene. Gratidão, Lene. Sofia de Portugal. Bianca lá da Califórnia. E todo mundo aqui do Brasil que prestigia sempre o nosso canal. Bom, vamos lá. Para quem escolher a opção número 1, o baralhinho roxo. Se essa pessoa vai te procurar e se demora. Você só tem que mentalizar a pessoa, por favor. E vamos descobrir se ela vai te procurar e se demora. Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal? Será que essa pessoa vai te procurar? Será que demora? Bom, para quem escolher a opção número 1, se essa pessoa vai te procurar, realmente aqui, para quem escolheu a opção número 1, vocês não estão se falando. Há um afastamento aí. Mesmo tendo amor, tendo carinho, tendo desejo, vocês não estão se falando. Se estiver, está sendo uma coisa bem fria, tá? Essa pessoa vai te procurar sim. Ela vem atrás de você. Vem trazendo uma surpresa. Vem querendo apaziguar as coisas. Vem querendo se chegar com você. Porque existem sentimentos, tá? Você não sai da cabeça dessa pessoa. Essa pessoa está pensando demais em você. É uma pessoa que, quando pensa em você, ela pensa em dar uma grande virada. Pensa em retornar para a sua vida, tá? Esse corte está fazendo muito mal a essa pessoa. E essa pessoa pretende voltar nos seus caminhos com alegria, com leveza. Trazendo para você momentos felizes. É uma pessoa que ela vai se jogar no seu caminho sem pensar muito. Ela vai te mandar algum tipo de mensagem aí, do nada, querendo te encontrar, querendo conversar com você, porque tem sentimento por você. Essa pessoa aqui, ela está se rendendo a você e quer realmente reconstruir a história de vocês. Qual o recado do universo para quem escolheu essa opção? Separação. Um tempo longe do seu parceiro estar no horizonte. Ou seja, vocês realmente estão separados e esse tempo que vocês estão afastados um do outro está fazendo essa pessoa pensar em se mexer. Ou seja, essa separação que aconteceu, esse afastamento, serviu para essa pessoa saber o seu valor. Para ela realmente dar valor a você da forma que você é merecedora, tá bom? Lembrando a vocês, é uma consulta para muitas energias. Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de feitiço, magias e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Ok, pessoal? Gratidão a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando o seu like e ativando o sininho. Opção 2, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos ver aqui se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a pessoa, por favor. Vamos ver aqui na opção número 2 se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza, gente. Traz a energia dessa pessoa para cá. Bom, para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 2 aqui, se essa pessoa ainda vai te procurar. Pessoal, essa pessoa e você tem muita química, apesar dessa pessoa não demonstrar sentimentos, tá? Mas essa pessoa, ela tem muita química com você. Eu vejo que vocês também estão afastados, tem um bloqueio aí, houve uma finalização, esfriou a situação de vocês aí, tá? Essa pessoa está muito triste com essa separação, com esse afastamento. Essa pessoa não está bem, tá? Ela está em sofrimento, tristeza, está se lamentando. Vejo aqui que essa pessoa quer renovar esse ciclo, que foi encerrado. Essa pessoa está se sentindo arrependida por alguma coisa que ela possa ter feito a você. Vejo que ela vai te procurar querendo ter uma estabilidade com você, querendo ter momentos melhores, querendo ter uma segurança ao seu lado. Vai sim te mandar uma mensagem, já está planejando, porque tem sentimentos por você, tem amor. Lembra das coisas boas que vocês tiveram. É uma pessoa que ela vai querer ofertar o amor dela para você, vai querer se comunicar com você, ela vai agir, não vai ficar parada. O momento é de movimentação. Essa pessoa vai te levar uma notícia importante que vai mexer com você. Por que eu falo isso? Porque essa pessoa, ela quer ter uma satisfação com você novamente, ela quer celebrar com você, e ela vai até você para tirar esse afastamento, que está perturbando muito essa pessoa, ela está triste, está se lamentando, está com uma energia de derrota, tá? Essa pessoa realmente acordou para a vida. Ela vai te procurar sim, querendo renovar as coisas, querendo mudar essa energia desse relacionamento de vocês, tirar esse afastamento de vez, tá bom? Qual o recado do universo para você? Suas orações, afirmações e visualizações estão ajudando você chamar essa pessoa, chamar a sua alma gêmea. Ou seja, para você que está fazendo simpatias, feitiços, orações, afirmações, estão dando certo. Essa pessoa já está com outra visão sobre o relacionamento de vocês. Ou seja, está sendo bem positivo o que você está fazendo, tá bom? Lembrando, não tem como combinar com todo mundo, por isso, se essa energia você achar que não serve para você, faça uma consulta particular, WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços, trabalhos e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. sem necessidade de marcar uma consulta. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo que está deixando os comentários aí. Deixa no canal o seu nome, o estado, o país, a cidade que você está falando e dê uma sugestão de tema. Opção três, para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga. Vocês nunca tiveram nada sério, vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a pessoa aí, por favor. Traga a energia dessa pessoa para cá. Aqui é uma amizade, gente. É uma amizade que de repente vai virar amor. Mentaliza aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Será que essa pessoa vai te procurar, pessoal? Olha, para você que está conhecendo uma pessoa ou tem uma amiga que você sempre foi afim, amiga ou amigo, essa pessoa vai te procurar, sim, gente. Movimentação rápida, vai te procurar. A pessoa já sabe a sua importância na vida dela. Você, para essa pessoa, é uma novidade boa. Você significa mudança, significa prosperidade, significa novidade, mudanças, alegrias. Você se representa para essa pessoa o prazer, a satisfação, a alegria. Essa pessoa quer conversar com você, vai marcar um encontro, já tem vontade de ter alguma coisa com você. Essa amizade, esse carinho que vocês têm vai virar um relacionamento. Por quê? Eu vejo você trazendo e levando alegria para essa pessoa e ela ao mesmo, porque já tem sentimentos enraizados. A espiritualidade está fazendo realmente vocês ficarem juntos. Aqui existe um ela. Essa pessoa pensa em você à noite. A pessoa tem saudade de você. Você já tem uma importância para a vida dessa pessoa. Essa pessoa e você tem uma conexão muito forte, tá? Para quem está conhecendo alguém ou uma amizade antiga que já está balançando você, essa pessoa realmente está com a mesma maldadezinha que você está aí, tá? A pessoa também está te querendo. E tem desejo aqui, tá? Tem química. Vocês têm tudo para realmente ter um elo mais forte. Para você que não está falando com essa pessoa, essa pessoa aí, ó, vai se reaproximar. Para você que está com essa pessoa, a tendência é que vocês fiquem cada vez mais juntinhos aí, porque essa pessoa já está vibrando isso no coraçãozinho dela. Qual o recado do universo para você que escolheu o montinho número 3? Não há atração e química suficiente para manter esse relacionamento. Amor não correspondido. Por que que essa pessoa agora está dessa forma com você? Por que que ela voltou? Porque realmente agora é uma nova era, é uma nova época para esse relacionamento. Por isso que eu falei, tem gente aqui que está afastada e está retornando, retornando de uma maneira diferente, trazendo a mudança. Não falei da mudança? Por que o sinônimo da mudança? Porque essa pessoa não tinha atração em você. Agora essa pessoa começa a ter. Por isso que vai ter uma renovação nessa relação de vocês aí, tá? Vamos tirar mais um recadinho aqui para confirmar. Vamos ver. Tem tudo para dar certo. Aproveite a alegria do feriado. Ou seja, gente, lua de mel que está dizendo aqui. Lua de mel. Essa pessoa caiu na realidade dela. Por isso que eu tirei mais uma carta para confirmar. Essa pessoa já caiu em si e já sabe que essa amizade pode ter algo a mais. Por isso que ela está retornando para a vida de vocês aí. Há uma reaproximação dessa amizade aí. Essa pessoinha que você está conhecendo. Lembrando, se não combinou com a sua realidade, Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, qualquer tipo de feitiço. Em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado. Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão, pessoal. Vamos agora para a opção número 4. A opção do baralhinho azul. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. Nunca tiveram nada. Porém, essa pessoa aqui é uma amizade nova. É uma amizade antiga. Alguém que você está conhecendo. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui, pessoal. Se vai haver procura. Mentaliza essa pessoinha aí. Essa pessoinha. Mentaliza essa pessoa que está chegando na sua vida. Pessoal, segue o nosso Instagram. Enigma do Oriente, hein. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 4. Se essa pessoa que você está conhecendo. Ou essa amizade antiga vai te procurar. Eu vejo que vai ter encontro sim entre vocês. Não demora, tá. Eu vejo uma estrutura. Uma segurança muito forte entre vocês. O pensamento dessa pessoa está em você. Já existe enraizamento. Existe a vontade de estar junto. Já existe um sentimento aí. Existe uma química, tá. Essa pessoa tem saudade de você. Pensa em você demais. Eu vejo uma renovação entre vocês. Eu vejo essa pessoa com muita, muita... Otimismo em relação a você, tá. E você já tem uma conexão. Você realmente... Tem uma sintonia. Existem sentimentos. Sentimentos que trazem uma estabilidade. Trazem uma segurança para essa pessoa em relação a você. Eu vejo que vocês estão no caminho do outro. O caminho de vocês se encontraram. Não é por acaso. Essa pessoa vai vir até você, tá. Vai vir se entregar até você. Vejo movimentação favorável. Existe desejo. Se por um acaso você escolheu essa opção. Não está falando com essa pessoa. Essa pessoa aqui, ela vai se reaproximar de você. Essa pessoa vai se chegar novamente para você. Porque tem desejo, tá. Para você que já fala com essa pessoa. Ou está conhecendo. A tendência aqui são as coisas realmente evoluírem para um patamar ainda maior. Por quê? Existem sentimentos. As dúvidas dessa pessoa em relação a você acabaram, tá. Essa pessoa está animada em ter você como amigo ou amiga. E essa amizade, ela vai se desenvolver de uma forma mais sólida, tá. Por quê? Porque essa pessoa já tem uma confiança em você. Os encontros de você são encontros bons que deixam essa pessoa feliz, com alegria. E com isso você já despertou o sentimento para essa pessoa, tá. Então não tenha dúvida se essa pessoa gosta de você. Essa pessoa já tem um sentimentozinho por você. E a tendência é só aumentar, tá. Claro, dependendo das suas atitudes. Aqui eu falo para você. Essa pessoa pensa em você. Gosta de conversar em você. Deseja conversar com você cada vez mais. Gosta de fazer as coisas junto com vocês. Quando não está com você, ela pensa em você. Sente saudade de você, tá. Então, você tem tudo para estar com essa pessoa. Você que escolheu essa opção número 4, vai de parabéns. Vamos ver agora qual é o conselho que o universo tem para te dar em relação a essa pessoa. Olha aqui. O conselho é paixão. Permita que o seu coração e sua alma cante com alegria. Ou seja, aqui está pedindo para você fazer o seguinte. Se permitir deixar esse sentimento fluir. Dar oportunidade ao seu coração para amar novamente. Tenha a consciência que você pode ser feliz e vai ser. Aqui essa pessoa, para quem está separado, ela te procura sim. Não vai demorar, tá. É uma coisa rápida. Eu vejo aqui que você tem que se dar, tem que se permitir a viver. Se permita vivenciar esse relacionamento aí que o universo está trazendo para você, tá bom. Se por um acaso você escolheu essa opção e você achar que não combinou com você, já sabe, né pessoal. Faça uma consulta particular. Nosso whatsapp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Em especialidade na área amorosa, tá bom. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e gratidão. E aí E aí